Bom, a partir daí tome potência, ele vai pra parte de velocidade, restam três curvas, Berger se aproxima, aí vem Senna, a McLaren prepara a festa, a Honda prepara a festa, a torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Senna, aí vem ele, se aproximando da Cinquene, Berger na ponta ali atrás, entra a vitória Senna, aí vem ele, na Cinquene, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal pra Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia, eu sabia, Senna deixa Berger passar, Berger vence, aí são Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1, ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar, é dia de festa pra todo mundo, Berger conquista sua primeira vitória, Senna mostra, como é feito um grande ídolo, é um grande esportista, a festa é dele, ele quer Berger na festa, a festa é da McLaren, a festa é de Londres, a festa é sua aí no Brasil, Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, na vitória de Berger, na sobradinha da McLaren, uma grande corrida, uma grande festa, você vai curtindo a imagem de Senna, Berger, campeão em 88, bicampeão em 90, bicampeão, ele vai pegar a bandeira do Brasil, ele vai pegar a bandeira brasileira, ele encosta o carro, aí Senna, a pequena bandeira, em verde e amarelo na mão esquerda, ele faz a festa, recebeu de um japonês, ele quer tão querido por aqui, Berger vence, a festa é de Senna, com ele vão as câmeras de televisão, é toda uma vida dedicada, a esse instante, de um gênio do esporte internacional, que se preparou, que entregou, cada instante, no seu trabalho, Brasil, na sua vida profissional, para se transformar aí, no maior ídolo, no esporte da velocidade, no momento, tricampeão mundial e, quanto tempo pela frente, 31 anos de idade, 33 vitórias, 3 títulos mundiais, quebrando recorde atrás de recorde, vibrando, porque assim é Senna, ele sempre caiu em instante, cada momento e cada vitória, faça você ser na sua festa, que o Brasil se aguarda, de braços abertos, com muito carinho, foi mais um show de Senna na Fórmula 1. Brasil! E aí a festa de aí, Ele comemora, como poucas vezes, e olha só, isso é uma coisa impressionante, você pode acompanhar, nas matérias, no Jornal Nacional, o carinho, o amor, que esse povo japonês tem por Senna. Você olhar a arquibancada neste momento, dá a impressão de estar em Interlagos, em Jacarepaguá, um estádio de futebol num grande dia de Brasil, porque as bandeiras brasileiras são um número incontável no grande prêmio do Japão, no circuito de Suzuka. É uma coisa impressionante, a vibração do torcedor japonês, e a festa que nós vamos ver, Rondelis e o abraço emocionado em Berger. O abraço de Rondelis em Berger, que já chegou por ali, e vamos aguardar o abraço de Senna com Berger, lentamente ele chega, por fim do seu grande momento no tricampionato. E quem está esperando ali é o Márcio, o Márcio está esperando o Senna chegar. Grandes momentos, hein, grandes momentos, a vibração de Senna, a forma com que Berger passou para ganhar, e o Márcio ali esperando a ir com Senna, e o Senna que vai descer o carro, e o Márcio que está por ali, o abraço em Berger, o abraço em Gerardo Berger, o sorriso aberto de Berger, e o Márcio que está por ali, esperando também a vez, um grande momento na Fórmula 1, Rondelis ergue Senna do chão. E o Márcio, Márcio com Senna, grandeza de Márcio, grandeza de Márcio Márcio, que coisa bonita, que grande momento, é assim que devem ser as coisas no esporte, e quem ama e quem gosta e quem vive no esporte, realmente se emociona, e não há como, não há como não se emocionar, com um momento, uma coisa dessa no esporte. Grande vitória, grandes títulos, Maurício Grugialmin, o seu amigo querido, amigo do peito, que chega para o abraço, e o Senna finalmente, retirando o capacete, para que o Brasil possa ver, a alegria de Senna, o sorriso estampado, a felicidade, da vitória, ele procura por alguém, ele se encaminha e vai para o pódio. Lá vai aí, São Senna, João Ramírez, e o que é o profissional, é claro, e Senna vai para o pódio. Olha só, que coisa linda, que os japoneses fazem, em relação, ao esportista brasileiro. É o grande momento que vive Senna, depois dessa grande vitória no campeonato, e uma vitória na corrida, uma vitória numa atitude, aliás, é, quando o presidente do Berger, no momento em que ele foi para cima do Berger, para aplicar a posição, eu pensei que comigo só deve ser essa, essa é a intenção dele no final, porque realmente, o Berger fez muito por ele, fez muito por ele. O Berger cometeu muitos erros, atrapalhou muito a si mesmo, mas nunca atrapalhou os outros, ajudou a equipe, e fez muito por Senna, sempre que mostrou, disposto a ajudar, se fosse necessário, e num gesto realmente de grandeza do Senna aí, nesse final. Vale a festa de bandeiras brasileiras, a comemoração de mais um título mundial, e a gente volta a lembrar, é o oitavo título, minha gente, oitavo título brasileiro, na história, do Brasil, na Fórmula 1, no automobilismo internacional, e uma história de 20 anos, iniciada por Ernesto Fittipausen. É bom lembrar, o último inglês que ganhou o campeonato, foi em 1976, quer dizer, já foi o Rio, e o italiano ganhou em 53, com a carne, e o Brasil já tem oito títulos mundiais. Berger, Senna, Patrese, e o Roberto Bonito. Três grandes homens. E aí, esse orgulho do esporte brasileiro. Aí, com Senna, a pequena bandeira brasileira, pequena no tamanho, imensa, imensa no amor que ele tem por sua terra. Vale citar também, sem dúvida nenhuma, que esse título, esse título de Senna, esse ano, essa temporada de 91, foi o campeonato, o ganho, na base do equilíbrio do piloto, que amadureceu, a ponto de saber exatamente o momento certo de cada atitude. Essa é a vitória do piloto Maduro. E vale registrar, realmente, de novo, a grandeza do gesto de Nigel Manso, nos cumprimentos, porque, além de tudo, o esportista tem que saber separar cada coisa no seu lugar, a profissão e o lado pessoal.